Olá, boa tarde, já estamos de volta com o Governo Agora. Até às 5 da tarde desta segunda-feira, 3 milhões de pessoas já haviam se cadastrado no PIX, a nova ferramenta de pagamentos instantâneos e transferências do Banco Central, que entrará em operação no dia 16 de novembro. Hoje foi o primeiro dia de cadastramento da chave de acesso. A chave PIX é a forma como a conta do usuário será identificada no sistema. Pode ser o telefone celular, CPF, CNPJ ou e-mail. O serviço será gratuito para pessoas físicas e vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Para cadastrar a chave, basta você acessar o aplicativo do seu banco e fazer o registro. A vacina BCG, já conhecida dos brasileiros para combater a tuberculose, pode ser uma grande aliada também no combate à Covid-19. O Governo Federal começou hoje os ensaios clínicos com a vacina BCG para prevenção da doença. Por meio da rede vírus do Ministério da Cidadania, Tecnologia e Inovações, será vacinado mil profissionais da saúde. De acordo com o Ministério, a pesquisa conta com um milhão de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O Governo Federal decidiu fortalecer a rede brasileira de bancos de alimentos, serviço que recebe e doa produtos a instituições filantrópicas. Além de reduzir o desperdício, a ideia é que a comida chegue mais rápido a quem precisa. Ao ir às compras, o consumidor escolhe frutas, legumes e verduras fresquinhos e com boa aparência. Mas os que ficam na prateleira, mesmo que próprios para o consumo, muitas vezes acabam no lixo. Para reduzir perdas, facilitar a doação e fazer esses alimentos chegarem a quem precisa, o Governo Federal quer fortalecer a rede brasileira de bancos de alimentos. Nós estamos alçando a rede brasileira de bancos de alimentos a um outro patamar, muito mais fortalecido e alinhado a vários compromissos assumidos pelo Brasil, inclusive na esfera internacional. O fortalecimento da rede é um dos objetivos da estratégia intersetorial de redução de perdas e desperdícios de alimentos no Brasil. Por isso, a ideia é facilitar ainda mais as doações e reduzir o desperdício. Uma das melhores formas de minimizar esses desperdícios é fazer com que os seus colaboradores tenham consciência na prática do dia a dia, mudando a cultura do local e fazendo com que eles levem essa informação a um número maior de pessoas para que todos eles contribuam com a sustentabilidade do planeta. Um novo aplicativo criado pelo Ministério do Meio Ambiente permite que qualquer pessoa faça críticas, sugestões e alertas sobre problemas nas áreas verdes da cidade, como praças e parques. As praças e os parques urbanos são um colírio para os olhos e um oásis no meio do concreto das cidades. As áreas verdes são capazes de melhorar o ar nas regiões metropolitanas e também a qualidade de vida. As pessoas que moram perto dos parques ou que visitam parques diariamente têm uma qualidade da sua saúde em razão da qualidade do ar, do processo respiratório e menos incidência de doenças respiratórias. E agora, todo cidadão vai poder ajudar os gestores públicos a fazerem um raio-x da situação dessas áreas verdes. O aplicativo CAL, Cadastro Ambiental Urbano, inclui a ficha completa de cada área verde urbana cadastrada e permite a avaliação dessas áreas pelos usuários. Todos podem acessar de maneira eletrônica e, com isso, somar informações justamente para essa agenda. Agenda de qualidade ambiental urbana, áreas verdes urbanas, mais permeabilidade, melhoria da sensação de temperatura, aumento de áreas verdes urbanas e melhoria da qualidade do ar. O aplicativo também tem uma função de alerta, que possibilita ao visitante enviar um aviso diretamente para o município sobre eventuais problemas encontrados em áreas verdes da cidade. Os alertas enviados pelo cidadão chegam em tempo real aos gestores. A ideia é tornar mais ágil e efetivo o atendimento das demandas de manutenção das áreas verdes do município. As pessoas possam identificar praças, identificar locais onde possam haver mais investimentos, esses locais vão ser transformados. A gente termina aqui. Tchau, tchau!